Olá, estamos iniciando mais um Diálogo Aberto, esse encontro marcado que nós temos toda segunda e quinta-feira para falar de temas importantes, temas atuais e temas do seu interesse. Eu queria mandar um grande abraço para todas as nossas repetidoras, no Pará, no Maranhão, no Mato Grosso, em Rondônia, no Acre, no Mamapá. Obrigado pela audiência, pela preferência. Continue acompanhando a programação da TV Nazaré e sugerindo também temas, pautas, que a gente possa desenvolver aqui no programa Diálogo Aberto, tá certo? Hoje nós vamos falar de diabetes. É uma doença silenciosa que causa muito prejuízo para o organismo, para a pessoa. A gente quer saber o que é que causa diabetes, quais são os motivos, quem é mais propenso a pegar diabetes. É uma doença hereditária? Dados que eu tenho aqui do Ministério da Saúde de 2010, indicam que 54 mil brasileiros morreram naquele ano, em 2010, em decorrência de diabetes. Isso significa, esse número, que a doença matou quatro vezes mais do que a AIDS, em 2010, que foram 12 mil óbitos, e superou as vítimas de trânsito, que foram 42 mil. Então, é um problema sério. Por que é que está acontecendo? Por que tem crescido tanto esses números? Estão se tornando alarmantes. De 2000 a 2010, a doença foi responsável por mais de 470 mil mortes em todo o Brasil. São esses números. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, saber como a gente pode se prevenir, se existem causas que podem ser revertidas em relação ao diabetes. E o nosso convidado é o endocrinologista, Dr. Francisco Pedrosa. Bem-vindo ao nosso programa. Uma alegria tê-lo aqui para a gente conversar de um tema que é importante para toda a população. Com certeza, Eduardo. A gente está aqui para esclarecer e parabenizar a audiência do programa. Estamos aqui para tirar algumas dúvidas e esclarecer, dentro das possibilidades, essa doença hoje que está como uma epidemia. Hoje, o diabetes está como uma epidemia que tem que ser tomada uma medida para conter essa doença, por conta das mutilações que essa doença vem trazendo para a população. Vamos ter uma ideia geral para quem está nos acompanhando. O que é diabetes? Por que ela é causada? O que é que acontece? O diabetes é diabetes médicos, né? Diabetes quer dizer, essa palavra não é do português, essa palavra vem do grego, que quer dizer a água que passa por um sifão. Sifão, você pode imaginar a sua bexiga e o tubo que você urina, que é uretra. A água passando por esse sifão, por esse tubo, a gente chama diabetes. Médicos, na própria palavra médicos, está incluída a palavra mel, mel de doce. Então, traduzindo para o português, diabetes médicos quer dizer urina doce, urinar doce. Então, essa doença, diabetes, já vem há dois mil anos antes de Cristo. Então, o Cristo deve ter feito muitos milagres em cima de pacientes diabéticos, porque sempre está em torno de 10% da população tem diabetes. Mas só que a pessoa só acredita vendo, né? A gente tem que ver os milagres de Cristo, quando ele é leproso, fica curado, cego enxerga, aleijado anda. Como o diabetes é uma doença silenciosa, então a gente não viu, ou na Bíblia, esses relatos de curas por conta do diabetes ter feito milagres. E essa doença se caracteriza pelo aumento do açúcar no sangue. Então, todo diabético acha que o problema dele é o açúcar alto no sangue. Mas, posteriormente, a gente vai explicar que não é bem assim no decorrer do programa. Então, esse açúcar alto no sangue, que é a hiperglicemia, a glicose alto no sangue, a gente chama diabetes. Então, você compara o nosso organismo com um carro. Assim como o carro tem a gasolina para se locomover, o nosso organismo é uma máquina e precisa de gasolina também. E a gasolina do nosso organismo é a glicose, é o açúcar, que no caso do diabético não está sendo queimado, está falhando o motor. Com isso, fica alto no sangue caracterizando essa doença, que é o diabetes. Agora, como é que ela se manifesta? Por exemplo, ela é uma doença hereditária. Como é que a pessoa nota que existe o problema? Ou como é detectado esse problema? O diabetes, tem muitas pessoas que acham que o diabetes é uma doença adquirida. Não existe diabetes adquirida. Diabetes é de nascimento. Então, eu sempre costumo dizer que diabetes é como se fosse uma lâmpada apagada, que um belo dia essa lâmpada acende. Dependendo da potência da lâmpada que você nasce, vai ser a época do aparecimento. Então, se você nasceu com uma lâmpada de 15 velas, ela vai acender lá por 70 anos. Se você nasceu com uma lâmpada de 100 velas, ela vai acendê-la por 50 anos. Se você nasceu com o farol ou colofote, ela já vai acender na infância. Mas todo mundo já nasceu com essa lâmpada. Eu sempre costumo dizer que diabetes não é para quem quer. Diabetes é para quem pode. A pessoa tem que nascer com essa condição. É um defeito de fábrica. Tem que ir lá na garantia reclamar que a peça veio com defeito. Quer dizer que existem os fatores de risco que predispõem o organismo, a pessoa, a ter diabetes. É, o diabetes, como eu falei, é uma lâmpada apagada. Você já nasce com essa lâmpada, está adormecida em você. E na medicina a gente fala que tem os fatores desencadeantes. São as situações que fazem com que a doença apareça, com que a doença se manifeste. E são basicamente os três P's. P, P de pato. Os três P's. Eu sempre costumo dizer peso, parado e preocupado. Peso é a obesidade, você acima do peso. Parado é o sedentarismo, falta de atividade física. E a preocupação, estresse, tensão, ansiedade. Nos grandes centros hoje, que é muito comum, nas grandes cidades. Trânsito, assalto, violência. Esses fatores estressantes fazem com que esse açúcar não seja tão bem queimado. Por isso, ele fica alto no sangue, fazendo essa lâmpada acender e aparecer o diabetes. Agora, como é que a pessoa, doutor Francisco, como é que a pessoa descobre que tem diabetes? O que ela deve fazer? Como é que acontece para saber que existe o problema? É, o diabetes é uma doença silenciosa, né? Então, hoje o importante nas campanhas de busca ativa ao diabético, que a Casa do Diabético sempre está por aí fazendo aqui em Belém, nos municípios do interior, busca ativa ao diabético, que é fazer aquele exame de dedo, aquele teste da glicose. Então, o diabetes, o comum é o aparecimento dela é a partir dos 40 anos. Então, não é comum diabetes antes dos 40 anos. Hoje está mais comum porque as crianças estão ficando muito obesas e está aparecendo diabetes já mais na infância, na adolescência. Mas o comum do diabetes é se manifestar a partir dos 40 anos de idade. E o que chama atenção é você começar a levantar à noite, mais de três vezes à noite para urinar. E começar a ter sensação de boca seca. Isso é sintoma inicial que você pode estar abrindo um quadro de diabetes. Aí você faz o exame de glicose e aí vai detectar essa doença. Isso é importante. É questão da prevenção, né? Falava aí de fazer esses exames. Nós temos um histórico, né? O brasileiro não é muito de ir ao médico antes, só quando começa a sentir o problema, quando começa a notar em relação a uma doença como essa, que é silenciosa, quer dizer, a partir dos 40 anos, de modo particular, a pessoa precisa procurar um médico para fazer esse tipo de exame, né, doutor? É, na realidade, é o exame simples, né? A glicose que você hoje consegue fazer naqueles aparelhos índices que todo diabético tem. Então você faz lá aquele teste e hoje o importante é você fazer esse exame após uma refeição. Então, para o diabetes se manifestar na pessoa, aquele exame de jejum que a pessoa passa a noite dormindo, e quem tem tendência para diabetes demora muito para aparecer a alteração da glicose. Então é importante hoje, como a gente recomenda, os endocrinologistas, a glicose pós-prandial. Pós-prandial é aquela glicose depois que a pessoa se alimentou. Certo. Isso o café da manhã, o almoço, basta ter se alimentado. É, de preferência o almoço, né, que é uma refeição mais pesada aqui no Brasil, e aqui em Belém, principalmente quando é depois que você toma um açaí com aquele pedaço de jabalho e tal, aí duas horas depois você faz aquele teste, se ele der já alterado é porque você já está caminhando com diabetes. Um exemplo, Eduardo, a minha família toda é diabética. Meu pai, minha mãe, três avós, cinco tios, irmãos, primo, eu já perdi a conta. Então o meu exame de jejum, 80, normal. Quando eu fiz depois do café, 170. Ele tinha que ter dado até 140. Então em mim já está incubado também. Então eu já tenho que tomar as providências, corrigir os erros que estão ocorrendo na minha vida, no sentido de prevenções, para evitar que se manifeste em mim também. Quando você disse que está prevenido, saiu do normal, né, você usou, existe uma taxa, o que é que acontece para a pessoa saber, não, isso daqui é, ele vai fazer o exame de glicose. Isso é. Então, como é que eu sei que eu sou? Como é que eu sei que é, justamente. Passaram os parâmetros para a gente. Que tipo de taxa, que parâmetro é que é usado? O exame normal da pessoa hoje é 99. Quando eu me formei há 20 anos atrás, era 140. Depois os americanos baixaram para 126, hoje está 99. Daqui a pouco todo mundo vai ser diabético, pelo visto aí. Porque está. Com esses números baixando aí, todo mundo vai ser diabético. Então hoje o normal da gente, qual é? Até 99. De 100 até 125, pré-diabético. Pré-diabético é uma maneira educada de dizer, olha, você está virando diabético, se cuida. De 100 a 125. De 100 a 125, pré-diabético. Pré-diabético. Passou de 125, diabético. Diabético. Isso daí se você tiver dois exames, né? Porque de repente pode ter sido o erro do laboratório e a gente manda repetir. Mas se ele tiver dois exames, passando de 125, é diabético. Ele pode não aceitar, não querer, como a maioria das vezes acontece. Quando a pessoa descobre que é diabetes, o mundo desava. Entra em depressão, chora. Porque o diabetes hoje é uma doença que foi muito discriminada. É uma doença que está sendo discriminada e está sendo mal vista pelos próprios diabéticos. Por que que hoje, por exemplo... Por que esse receio? Assim tão... Por que cria toda essa preocupação? Essa preocupação do diabético, né? Porque para começar, o diabético é uma pessoa que tem açúcar alto. Açúcar alto é uma pessoa que ficou doce. Doce é uma pessoa agradável, né? Então não era para ter essa rejeição. Essa rejeição, certo. Talvez você pense na alimentação, né? Que não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. É, quando a pessoa... Porque essa palavra, quando gera diabetes, o diabetes apareceu relacionado com insulina e relacionado à mutilação. Então quando a pessoa descobre que é diabetes, ele já acha que vai acontecer isso com ele. Aí devido a esse preconceito todo. E a pessoa esconde essa doença. Então hoje nós sabemos, por exemplo, que a AIDS hoje já vai ter cura. Já tem um medicamento aí novo que hoje a AIDS passou uma doença crônica. E creio que daqui a cinco anos a AIDS vai ter cura. Como já está zerando as cargas viradas dos pacientes que a gente observa. A AIDS tem em torno de 25 anos. O diabetes tem mais de 4 mil anos. E não tem cura ainda. Por quê? Porque o paciente diabético, ele é calado. Ele é mudo. E ninguém sabe o que calado quer. Por que a gente sabe quando uma galinha bota ovo? Por que a gente sabe quando um pato bota ovo? Quando a galinha bota ovo, ela grita aquele panavoel, o tom daquele... E o pato bota, se a gente não estiver olhando, a gente não sabe onde ele colocou o ovo. Então os pacientes com a AIDS, devido às campanhas que eles fizeram, invadindo o repertório, estou dizendo que isso é certo. Certo. Mas chamando atenção na imprensa, fazendo passeatas, carro-som, shows, isso obrigou o governo a invertir dinheiro para se fazer pesquisa nesse sentido. Como os diabéticos hoje não gritam, não falam e escondem, ninguém sabe o que calado quer. Até mesmo a própria família muitas vezes desconhece a situação. A pessoa vai no médico, faz o exame, descobre o que está e fica silencioso. É, ele nega, não quer aceitar e com isso daí ele não está gritando. Porque se ele estivesse exigindo do governo, provocando, estimulando... Hoje no Brasil, a estatística que a gente tem no Brasil hoje, são em torno de... Isso é alguns números interessantes para quem está nos acompanhando. É, hoje o Brasil a gente tem em torno, vamos colocar aí 10% de diabetes. A gente tem hoje aqui 200 milhões, a gente tem 20 milhões de pessoas de diabetes. É o estado de São Paulo. É uma quantidade que se eles fossem formados em associações e clubes, se tivesse força, era capaz de eleger um presidente, um deputado, um senador e depois brigar por ele. Eu não sou candidato a nada, nem você também. Está certo? Certo. Vou deixar bem claro isso aqui. Mas eu estou dizendo que a força que eles têm... A força, pelo número, né? Pelo número que eles têm, mas eles não se unem porque querem negar. Quando ele descobre que tem um diabético ali, sai de perto, não quer conversar aquele assunto, para os outros não saberem que ele também é diabético. Pelo contrário, tinha que ser divulgado, ser falado para a gente poder alcançar essas pesquisas. E esse quadro não está mudando. Por exemplo, com esses números alarmantes, com esse aumento que tem, com o estresse, porque a grande maioria da população brasileira mora nos grandes centros urbanos. Quer dizer, esses fatores de risco que acontecem não têm revertido, ao menos não têm sensibilizado a população também que está sujeita ao diabetes, a... Mudar de hábito. A mudar de hábito e a divulgar mais para que as pessoas estejam mais atentas, né? Olha, Eduardo, a coisa mais difícil, nesses 20 anos que eu tenho de formado, a coisa mais difícil que tem na pessoa é o negócio chamado mudança. É você mudar, entendeu? Hoje, acordar de um jeito e amanhã passar a fazer coisas diferentes. Então, às vezes, você já tem 60 anos que você nunca fez uma caminhada, nunca mudou o seu hábito, todo dia aquele feijão, o arroz, aquele pedaço de carne, de peixe. Então, você mudar um hábito é muito difícil. Então, quando você descobre diabetes, você tem que fazer muitas mudanças. Por isso, o insucesso, às vezes, no tratamento, que a pessoa tem que fazer atividade física, tem que diminuir a quantidade de comida, ele tem que começar a ingerir medicamentos, isso daí muda o hábito da pessoa e o próprio organismo rejeita, intrinsecamente, dele, rejeita aquelas mudanças. Inclusive, isso daí é dificuldade no controle da doença e evitar essas complicações todas que acontecem nessa doença. Mas, voltando para a estatística, nós temos 20 milhões de diabéticos no Brasil. No Brasil. E na região norte, no Pará, como é a situação? Aqui em Belém, nós temos, em torno do Pará, nós temos 6 milhões, 7 milhões de habitantes, a gente vai ter uns 700 mil diabéticos. Só que no Pará... 700 mil? 700 mil diabéticos. Diabéticos. Se você for considerar o pré-diabético, porque tem alguns... Esse número multiplica, vamos dizer, duplica. Se esse for considerado pré-diabético, o pré-diabético tem o mesmo risco do diabético, se ele não tratar. Daí a preocupação com o pré-diabético. Ah, eu sou alterado, não vamos me preocupar. Só que isso vai entupir o coração dele e vai levar para complicações. Quer dizer, naquele caso que você citava antes, que entre 90 e 125, né? 100 a 125. 100 a 125, a pessoa deveria estar atenta com a glicose para começar a controlar. E que tipo de controle a pessoa deveria... É, a primeira coisa que a gente tem que fazer é logo regular a parte de alimentação, né? Aprender a comer direitinho, fazer um hábito alimentar saudável, atividade física. Porque o carro, quando anda, queima gasolina. A gente, quando faz atividade física, a gente vai fazer o quê? Vai queimar a glicose. E, de uma certa forma, ver se consegue diminuir o estresse, né? Porque você não pode estar se preocupando porque a torneira está pingando, porque a televisão está alta, porque a televisão está baixa. Então, tem pessoas que se preocupam com coisas pequenas. Se agitam muito. Mas nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. Vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida com o endocrinologista Francisco Pedrosa para falar, continuar falando sobre o diabetes. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje falando de um tema bastante importante, sobre diabetes. E o nosso convidado é o endocrinologista Francisco Pedrosa, que está nos explicando no primeiro bloco, vocês acompanharam, né? Eu queria saber, você falou no primeiro bloco, na resposta da insulina. O que é a insulina, para que ela serve, dentro desse aspecto da diabetes? Olha, outra coisa é que hoje o diabético, assim como o diabo tem medo da cruz, o diabético tem medo da insulina. Falou insulina para o diabético, ele está com a vela acesa na mão, está com o pé na cova, já vai morrer. Não é bem assim que funcionam as coisas. A insulina é um hormônio que todos nós temos. Então, a gente acha que diabetes só tem para as pessoas, seres humanos. Mas tem porco diabético, tem vaca diabético, tem cachorro diabético, os outros animais também sofrem de diabetes. Então, para você entender, o pessoal que entende de mecânica aí, tem uma peça no carro chamada bomba de gasolina, que hoje é indinação eletrônica. A bomba de gasolina tira a gasolina do tanque e joga no pistão para queimar. Faz essa transferência da gasolina do tanque para jogar no pistão para queimar. No nosso organismo, a gente tem uma peça no sangue que faz justamente essa função. Tira o açúcar do sangue e joga na célula para queimar. E o nome dessa peça é bomba de insulina, que no caso do diabético não está funcionando ou não está sendo produzido. Está com mau funcionamento. Então, ainda pouco eu falei para vocês que o diabético acha que o problema dele é o açúcar alto. O açúcar alto no sangue é uma consequência de um problema que está mais atrás, que é a bomba de insulina que não está funcionando. Para as donas de casa entenderem por mecânica, vai para as donas de casa. Todo mundo aqui no lixo poço artesiano. Tem aquela bomba ali que vai para o lençol e que joga água para a caixa d'água. Se a bomba queimar, ponto final. Não tem como jogar água para a caixa d'água. O nosso organismo, a gente tem uma bomba no sangue, uma bomba de água, só que é bomba de insulina, que tira o açúcar do sangue e joga no motor para queimar. Então, o problema do diabético não é o açúcar alto no sangue. É essa bomba de insulina que não está funcionando. A minha mãe, por exemplo. A minha mãe é diabética há 30 anos. O meu avô morreu cego e em coma sem as duas pernas por conta de diabetes. Então, na época do meu avô, o diabetes era uma doença muito perigosa. Hoje, o paciente que é perigoso. Então, na época, a minha mãe, por exemplo, é diabética há 30 anos. Há 25 anos a minha mãe toma insulina. E é uma pessoa normal como qualquer outra. Mostrando que insulina não mata ninguém, não mutila ninguém. Mas todo diabético tem que tomar insulina? Olha, Eduardo, eu estive agora recentemente na Alemanha, no Congresso Internacional de Diabetes. Estou indo agora para a semana no Chakra, em São Paulo. É uns 10 anos na frente de diabetes. E hoje eles recomendam para que quando você descobre diabetes, já pode começar com pequenas doses. Porque a gente sabe que o problema não é o açúcar alto. É a falta de insulina. Então, se o seu problema é insulina, é insulina que você tem que dar. Então, por exemplo, pimenta aparecendo, eu não vou tomar comprimento, mas insulina. Porque o meu problema não é o comprimento. Comprimido, ele funciona como interruptor da bomba. Liga e desliga a bomba. Mas se o seu problema é a bomba, você tem que trocar a bomba ou repor essa bomba. E aí, você baixando esse açúcar no sangue, você vai evitar as complicações. Então, as complicações do diabetes é pelo açúcar. Mas o problema do diabetes é a insulina. São duas coisas diferentes. Quando vai fazer o exame de glicose e descobre essa taxa, já é causado por esse problema de antes. Quer dizer, porque esse funcionamento não está... Apropriado. Eu acho que está interessante também para o nosso telespectador que está acompanhando, com esses teus exemplos didáticos, ajuda também a um entendimento. Agora, você falou, com a insulina, a pessoa tem que tomar a insulina desde o início? É como medicamento, por exemplo, a pessoa descobre que está com problema de diabetes. Aí, desde o início, tem que tomar? Ou se ele está no início, ele pode fazer a partir de dietas, pode mudar um pouquinho, regularizar um pouquinho a alimentação, sem precisar entrar definitivamente nos remédios. Como é a orientação nesse sentido? Olha, Eduardo, quando você aparece a alteração na sua glicose, você já tem uma destruição de mais ou menos 90% do seu pâncreas. Então, o pâncreas é o álcool que produz insulina. Antigamente, a gente pensava que o diabetes era uma doença pancreática. Só que a gente sabe hoje que o diabetes é uma doença intestinal. Ah, não é uma doença do pâncreas. A gente pensava. Até 5, 6 anos atrás, a gente pensava que o diabetes era uma doença do pâncreas. Mas o diabetes é uma doença intestinal. Então, há muito tempo, a gente já sabia, por exemplo, quando eu estava no Rio fazendo meu curso, que alguns pacientes que tinham crise de ameba, tinham infecção intestinal, passavam a apresentar quase diabetes. Quem sabia por que essa relação. Então, o intestino da gente, quando a gente começa a se alimentar, botou comida na boca e você começa a mastigar, o nosso organismo é muito perfeito. Então, é uma máquina muito perfeita no sentido de cálculos matemáticos. Quando você coloca a comida na boca, ele já começa a fazer cálculos matemáticos para a quantidade de insulina necessária para queimar aquele alimento que você está ingerindo. Então, quando esse alimento chega no intestino, o intestino produz umas substâncias hoje chamadas de incretinas. Incretinas. E essas incretinas vão lá no pâncreas para produzir a insulina. Então, no diabético, essas incretinas deixam de ser produzidas. Como ele não é produzido, o pâncreas não produz insulina, começa a ficar alto no sangue, no seu açúcar. Então, hoje o diabetes é uma doença intestinal. É uma doença que está relacionada a problemas do intestino, de natureza provável genética. Essa é uma informação interessante. Agora, eu queria saber, com relação a gente poderia falar um pouquinho sobre a questão de... Você falou do hábito alimentar, do hábito, por exemplo, bebida alcoólica, alimentação com muita gordura. O que é que isso influencia? Como é que pode se trabalhar? A pessoa com diabetes pode estar atenta a esse tipo de coisa. Por exemplo, diabetes e bebida alcoólica, se podem caminhar juntas nesse tipo? É, quando você está passando mal, quando você está passando mal, e a cara querendo desmaiar, a gente dá logo um copo de água com açúcar. Dá logo com açúcar, que a pessoa melhora. Quando você toma essa água com açúcar, você tem uma absorção muito rápida de açúcar no seu estômago. Então, sobe esse nível de açúcar, não segue da energia, você sente aquela melhora, assim, de fato, foi só uma questão que não seja tão séria na parte médica da coisa. Quando você ingere bebida alcoólica, quando as elas, sem exceções, você é como se estivesse tomando aquela quantidade de açúcar. De açúcar, sim. Porque a cevada da cerveja, por exemplo, tem muito açúcar. Aí dá aquele pico lá em cima, e esses picos podem levar a complicações. juntamente com as bebidas alcoólicas, que você inclui também o mel, a garapa, os pudins, o creme, o doce. Não é que o diabético não possa comer esses alimentos. Ele não deve. Ele não deve, porque quando ele se alimenta, como não tem aquele cálculo matemático para produzir insinina para queimar, entra muito rápido no sangue. Mas se, porventura, esse pudim, essa garapa entrasse devagarinho, não sei o que, a pessoa podia tomar esses alimentos. Só que eles sabem se falando que o diabético... Por que se diz muito que a pessoa tem mais sede, tem mais fome, o diabético? É verdade isso? Ou é mais pela necessidade do organismo que precisa, com mais regularidade, ou com menor tempo, se alimentar? Quais são os sintomas do diabético? O que a pessoa sente? Sim. Basicamente, que é boca seca, vontade de beber água, cansaço, indisposição, vista turva, urina mais de três vezes à noite. Eu tinha um paciente que já estava sentado no vano sanitário, com uma lata de água do lado, bebendo, urinando e dormindo lá, porque ele já não aguentava se levantar para urinar, de tantas vezes que ele estava urinando. Sim. Então, os sintomas, boca seca, cansaço, emagrecimento, vista turva, vista embaçada, dormência na mão, pontada, câimbras, tudo isso é sintoma de diabetes. Por que isso acontece? Quando o açúcar fica muito alto no sangue, é uma ameaça de vida, você pode entrar em coma. Então, o rio, que parece um feijão, ele tira esse açúcar do sangue e joga na bexiga. Então, se em casa você colocar o açúcar e botar água perto desse açúcar, o açúcar vai puxar água para dentro dele. Então, quando o organismo começa a jogar açúcar, a glicose, para dentro da bexiga, a água acompanha, porque vai junto pela posmonaridade. A bexiga enchendo de água, o que é que a pessoa vai ter vontade? Urinar. Por isso que a frequência é muito grande, né? Você fala de três, quatro vezes por noite ou mais vezes. Enchendo a bexiga de água, vontade de urinar. O nosso organismo é formado de água, 75% é água. Você perdendo água, você tem vontade de quê? Beber água. Beber para equilibrar o organismo. Aí você sente aquela sede, aquela vontade de beber. Quando você pega um copo de água e bota açúcar dentro e mexe, a água fica embaçada. A água do olho da gente tem comunicação com o sangue. Então, quando o açúcar do sangue sobe, vai subir na água do olho também, no morvítrio. Aí você vai ver embaçado. Quando esse açúcar baixar, isso tende a normalizar. Por que a pessoa perde peso emagrecimento? Isso, eu queria saber. Porque um dos sintomas que acontecem é esse emagrecimento, né? Por que o diabético perde tanto peso? Por que o diabético... 80% dos diabéticos estão acima do peso, né? 20% estão no peso normal e 80% acima do peso. Que é um dos motivos de aparecimento é o excesso de peso, que é a obesidade. Por que o pessoal perde peso? O nosso organismo é um motor e precisa de gasolina para poder funcionar. E essa gasolina tem que ser chegada lá no motor para queimar. E a bomba não está funcionando direito, tá certo? Como esse açúcar não está chegando lá no motor, vai um aviso aqui para a cabeça. Olha, não está chegando açúcar aqui na célula. O motor vai parar. O organismo, como ele é inteligente, ele tem dois mecanismos para tentar mandar açúcar para lá. O primeiro é a pessoa procurar doce. Então tem aquelas pessoas que tomam dois litros de Coca-Cola, comem goiabada doidado, se levantam à noite para tomar açúcar. É o primeiro mecanismo que o organismo adota, aquela avidez pelo doce. A pessoa começa a procurar doce. Só que o problema, na endocrinologia a gente fala de células cegas. Células cegas porque elas não estão vendo que o problema não é o açúcar alto, é a insulina que não está funcionando. Não está funcionando. O segundo mecanismo que o organismo utiliza, o que é transportar, pegar a gordura que a pessoa tem, leva para o fígado e transforma em açúcar. Então o nosso organismo é uma máquina perfeita. Ele transforma açúcar em gordura, gordura em açúcar, gordura em proteína, ele faz qualquer negócio para manter a nossa vida. Então como está faltando açúcar lá no motor, ele pega a gordura que a pessoa tem, leva para o fígado e transforma em glicose. Aí a pessoa começa a emagrecer em grande quantidade, 10, 15 quilos, em um mês, dois meses, vai começar a perder muito peso. Por isso que é, precisa saber, né, que é, como é que eu posso dizer assim, que precisa cuidar, né, desde o início para... Agora eu queria saber o tipo de atividade física, por exemplo. A pessoa descobre que está com essa, vamos dizer, anomalia, né, com essa deficiência do organismo de gerar insulina, depois precisa tomar esses remédios. A partir do momento que a pessoa descobre que está... Qual é a importância da atividade física para a pessoa nesse sentido, né? Porque você falou, a gente pode até falar mais também um pouquinho sobre a alimentação, os cuidados com a alimentação, mas a atividade física nesse caso. O tratamento do diabético, ele se baseia em basicamente, é, é, quatro coisas, né? Controle do emocional, a pessoa não pode estar se estressando por besteira, plano alimentar, que é ter uma comida saudável. A comida do diabético não é diferente das outras pessoas. O diabético pode comer tempero, sal, vinagre, limão, cebola, normal, comida de todo mundo de casa. O que é importante para o diabético é a cota, não é a qualidade, é a cota. Ou seja, para explicar melhor, vamos dizer, para quem está nos acompanhando, quando fala de cota, o que é que ele deve, que cota que ele deve levar em consideração? Exemplo, um homem, por exemplo, de 70 quilos, ele pode comer, por exemplo, duas bananas, nove horas da manhã, como lanche. Então, duas bananas não quer dizer duas pencas, uma penca de banana. Aí já passou da cota. Então, ele pode comer a banana, mas a quantidade é que ele tem que ter cuidado. À tarde, ele pode comer de novo frutas, uma fatia de melancia. Não vai comer meia melancia. Então, essas cotas que eu estou falando. Mas o que ele vai comer é a mesma comida dos outros, evitando basicamente aqueles que são ricos em açúcares, que eu ainda pouco citei, que aí aumenta muito o açúcar. Mas o resto, feijão com arroz, carne, feijão, frango, farinha, tudo isso ele pode comer dentro da cota. Dentro da cota. O que é que não pode comer? Alguém pode se perguntar assim, então, já que diabetes você pode fazer tudo isso, o que é que não pode? O que é que não posso me alimentar? O que é que ele não pode comer? São aqueles alimentos que são ricos em açúcares. Pudins, creme, refrigerante comum, garapa, mel. Esses alimentos são ricos em açúcares, doces. Tudo que é doce, suco, doce. Suco, doce. Café com açúcar, todas essas coisas. Outra coisa que eles reclamam muito, que a gente observa nesses 20 anos, é o uso do adoçante. Qual é o adoçante que eu vou usar? Qual é o melhor para mim? Assim como tem vários refrigerantes, tem vários adoçantes. Então você tem que procurar aquele adoçante que o seu paladar se sinta melhor. E o adoçante, ele não adoça pela quantidade. O adoçante, ele adoça pela qualidade. Então como é que você deve proceder? Você pega a xícara de café vazia, vazia, pinga 4 gotas no fundo dessa xícara vazia, aí que você vai derramar o café com leite em cima e prova. Se já tiver doce, põe no final. No máximo 5 gotas. Se você fizer aquele procedimento de espirrar assim, tirando leite de vaca, aí vai dar um estímulo amargo na sua língua. Por isso que o adoçante não presta. Não, o pessoal reclama. Reclama, exatamente. A nossa língua... Quer dizer que a indicação é colocar na xícara vazia ainda. 4 gotas. A nossa língua tem a área doce, salgada, amarga e azeda. Então quando você bota pouco de adoçante, ele vai estimular a área doce. O alimento continua azedo do mesmo jeito, mas a nossa sensação, o nosso cérebro percebe que parece que está doce. Então se você botar muito, vai estimular a área amarga. Aí fica aquele gosto amargo do alimento. Sim. Voltando, a gente estava falando de quê? Nós estávamos falando justamente do exercício físico, da atividade física. Plano alimentar, atividade física. Isso, alimentação e atividade física. A importância dele, para a pessoa ter uma vida equilibrada, né? Porque você citou o exemplo aí de algumas pessoas da sua família que já tem uma certa idade, que já descobriram que são diabéticas há tanto tempo, mas procura ter um equilíbrio na própria vida. Com certeza. A atividade física é importante para qualquer pessoa. Independente de ser diabético ou não, você não pode esperar acontecer para depois... Porque hoje a tendência é muito sedentária, né? As pessoas não fazem atividade física. Tem elevador, tem escada rolante, tem... As pessoas vão, né? Vão pela maior facilidade. Pela maior facilidade. Então, por exemplo, lá do Rio, estava tendo um problema lá com a sociedade de endócrita, aqui do Galeão. Então, botaram lá uma esteira, que você vai na esteira, vai passar para o outro terminal. Terminal 1, terminal 2. Não sei se você já viu que tem uma esteira lá. É, tem. Mas parece que proibiram, agora está desligada, deixa para você ir andando. Ali já está calcularam quantos quilos ia ganhar a população e tal, por causa das facilidades. Então, o nosso organismo, ele gosta de conforto, gosta de ficar parado. Então, quando você começa a fazer uma atividade física, sem orientação, você começa a ter dores musculares, articulares, ele se abandona. Mas se você for com um profissional habilitado, você começa aquela atividade com pequenas dores, o organismo reclama, mas depois que ele se adaptar, ele mesmo vai pedir para você fazer atividade. E quando você começa a fazer atividade física, principalmente a musculação, hoje a atividade física mais apropriada para o diabético, propícia para o diabético, é a musculação terapêutica. Aí não é caminhada não, porque muita gente gosta de fazer caminhada, assim, porque geralmente pegam pessoas de 50, 60 anos, muitas vezes eles não entram em academias, entram, não é? É, porque depois dos 30 anos você começa a perder massa óssea e massa muscular. Então, você que está com 60 anos, você já tem uma perda de mais ou menos 60% de massa muscular. Então, a caminhada é um trabalho aeróbico. Aeróbico você tem consumo de oxigênio. Então, você precisa ter músculo para isso. Então, antes de você fazer a caminhada, era importante dois meses antes você fazer um reforço, uma musculaçãozinha terapêutica básica, para reforçar essa sua musculatura, aí depois a caminhada vai funcionar. Senão, você não vai ter o resultado, porque os seus músculos, como estão paralisados, eles não vão queimar a glicose naquela intensidade que você queria. Enquanto que você fazendo a musculação, ele vai ganhar corpo, ele vai ficar mais guloso e vai comer mais glicose. Por isso daí, você começa a ter um resultado melhor no seu tratamento. Certo. Nós vamos continuar conversando no próximo bloco. Vamos para o nosso apoio cultural e depois retornamos no terceiro e último bloco, conversando sobre diabetes. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje conversando sobre diabetes. E o nosso convidado é o doutor Francisco Pedrosa, endocrinologista. Agora, quais são as principais complicações de diabetes? Como se prevenir desse tipo de... O que é importante a gente saber? O diabetes, ao longo dos anos, você vai para as complicações crônicas, aquelas complicações que são mais, como é que se diz, agressivas e mais limitadoras da pessoa. Sim. Então, qual é a principal causa de morte do diabetes? O diabetes não mata ninguém. O diabetes não mata ninguém. O problema do diabetes é que ele tem umas amizades que não são apropriadas. Não tem aquela história quando ele é criança que o pai... O menino te envolve qualquer... Te afasta daquela amizade. Então, o diabetes tem umas amizades que não são apropriadas. Só que é colesterol, triglicerídeo, hipertensão, obesidade. São só amigos prejudiciais para a saúde da pessoa. Então, com o passar dos anos, você tendo essas associações, principalmente colesterol alto e triglicerídeo, você leva para o entupimento dos seus vasos. E o entupimento dos vasos você leva para aquelas complicações circulatórias. Infartos, derrames, trombose. No caso do diabético, por exemplo, em relação ao pé diabético. Sim. A principal causa de mutilação do diabético é o pé diabético. É perder uma perna, perder um pé. E isso acontece pelo problema circulatório do membro inferior, no caso do paciente diabético. A questão da circulação é um problema que cresce, que se desenvolve, né? É. Às vezes o diabético pensa que tudo que cortar nele não vai cicatrizar. Isso não é verdade. Não cicatriza só no pé. Por isso que é pé diabético. O problema do diabético é no pé. Do pé para cima, qualquer corte vai cicatrizar. Não vai ter bola de problema. Só no pé, quer dizer, se na coxa, no braço, aconteceu algum corte, cicatriza normalmente. Não vai haver problema, porque o ser humano é teimoso. Nós nascemos para andar de quatro pés, sequadrúpedes. E nós fomos teimosos e começamos a andar de dois pés, bípedes. Com isso daí, nós temos uma deficiência circulatória das pernas e dos pés. Com essa deficiência circulatória, a gente só tem uma artéria que alimenta o pé da gente. E se essa artéria entupir, você vai ter problema na circulação ao longo dos anos. Mas, por exemplo, a minha mãe tem 30 anos de diabetes, tem um controle bom da doença, 80 anos. Qualquer ferimento do pé dela, sara. Não é aquela que ela vai sara normalmente, por conta do controle que se foi feito para evitar a prevenção. Então, em relação ao pé diabético, para você que está me escutando aqui, quais são os cuidados que você tem que ter? Número um, não ande descalço. Número dois, ande com sapato fechado, pano, sapatilho ou tênis. Número três, não faça pedicure. Pé, pedicure, manicure você pode fazer. Mas o pé, mesmo que seja sua filha, sendo você, não tire a cutícula. Porque quando você tira o documento... Pode causar inflamação. É, quando você tira um documento, a identidade, a primeira coisa que você faz é plastificar a identidade para proteger. Então, a cutícula da gente é uma pele que protege a nossa unha contra fungos, contra micose. Então, quando você tira essa cutícula, você está desprotegendo a sua unha. Então, não faça pedicure. Não use calor nos pés. Pano quente, água quente, infrar vermelho, não. Porque, às vezes, o seu pé está adormecido, você vai cozinhar o pé e não vai perceber. Eu já tive pacientes que o pé estava praticamente cozido, porque não percebeu pelo adormecimento. E o mais importante, feri meu pé. Cortei meu pé. O que é que eu vou fazer? Se você ferir o pé, lave imediatamente com água e sabão. Água e sabão. Sabão grosso, sabão de barra, sabão detergente, sabão... Qualquer sabão lá. Como, sei lá. Lave logo esse ferimento. Porque aí você lavando esse ferimento, você está descontaminando. Você está tirando o micróbio que pode provocar uma gangrene, uma infecção no seu pé. Se você lavar o seu pé imediatamente depois de um corte, passar álcool e odado, riodine, povidine, que você encontra nas farmácias, você reduz de 80% uma complicação do seu pé. Você reduz de 80%. Isso é importante. Quer dizer que muitas vezes as pessoas não têm consciência disso e deixa, não cuidam no primeiro momento. É, Eduardo, há muitos anos eu tento falar com a Prefeitura de Belém, com o Secretário de Saúde, para conversar com os ACS. A gente, com o Ministério de Saúde, para levar essas informações, que são eles que têm contato com a população diabética. Que eles levando essas informações, nós vamos reduzir esse monte de amputações que tem, desafogar pronto-socorro, porque o ferimento de um pé no diabético, mal controlado, às vezes fica seis meses internado, ocupando um leite lá, só por causa de um pezinho, um ferimentozinho de nada. Então, tudo isso a gente poderia reduzir 80%, mas eu ainda não consegui o acesso para a gente fazer esse treinamento e eu não vou cobrar nada, isso é de graça. Só vou levar essas informações, mas parece que agora eu consegui vir uma unidade básica de saúde, a gente vai começar a pular, a gente vai começar a levar esse conhecimento para os ACS. Isso é importante, né? Porque o fato de evitar a amputação, que é um receio que tanta gente tem, se você se previne, procura ter essas orientações, essa educação que a população precisa ter, justamente para não chegar num caso já grave, né? É a prevenção falada, né? A prevenção é importante. A prevenção, então, por exemplo, a principal causa de morte do diabético coração, a principal causa de amputação no Brasil, diabetes, a principal causa de hemodiálise no Brasil, diabetes, a principal causa de cegueira adquirida no Brasil, diabetes. Então, a gente vai ter que diminuir esses números, fazer campanhas para a gente poder diminuir essas... Essa questão de campanha de conscientização é fundamental, mas, infelizmente, hoje se fala muito, por exemplo, de gripe, a gente vê campanhas, coisas assim, mas muitas vezes o diabetes é um número menor, não é? Olha, Belém é uma das capitais que tem um dos maiores números de campanhas no mundo inteiro, capitais de desenvolvimento, até que nós estamos aqui falando de diabetes. É, justamente esse espaço... Exatamente. Então, a imprensa aqui no Pará, ela apoia muito as campanhas que tem pela Sociedade Brasileira de Endocrina, que eu faço, e a Casa do Diabético, que também a gente pode falar aqui, a Casa do Diabético, por exemplo... Isso, o que é a Casa do Diabético? Porque as pessoas podem... quem está nos acompanhando pode se interessar, tem algum desses números, né? Essa situação pessoal ou alguém da família, o que é que essa Casa do Diabético pode orientar, pode ajudar? A Casa do Diabético é uma ONG, uma organização não governamental que atende gratuitamente o paciente diabético. Então, gratuitamente, o paciente acima de 60 anos, idoso, carente, Bolsa Família... A pessoa vai lá e... Esse vai ser custado de grátis, não vai pagar nada. Só que a Casa do Diabético hoje, ela não tem apoio da Prefeitura, do Estado e do município, tem federal. Então, ela vive de doações. Então, a gente pede doações para as pessoas que vão lá se consultar e aqueles que não podem também se consultam da mesma forma. E ela fica... então você, por exemplo, que é diabético, quer ir lá na Casa do Diabético com a gente, receber orientações, informações, onde eu posso fazer musculação terapêutica aqui com qualidade, sem risco aqui em Belém. Ah, pode fazer também, na Casa do Diabético, pode fazer também essa atividade aí. A Casa do Diabético tem convênio com a clínica que faz essa atividade. Certo. Então, você indo lá, você vai pegar todas essas informações. Então, a Casa do Diabético, que tem interesse, quer receber uma palestra lá, porque você pode assistir palestra lá sem pagar nada, de graça. Toda quarta-feira, nós estamos lá na Travessa Mauriti, 2743, Travessa Mauriti, 2743. E o telefone é o 3228-2590. 3228-2590. Então, vá lá que você vai ser recebido, você vai ser orientado. E as prefeituras do interior, que esse programa tem um alcance muito grande. Certo. O prefeito do município, que eu não sei qual, o secretário de saúde, entra em contato com a Casa do Diabético, a gente tem o nosso e-mail, casa-do-diabético-pará.org.br, que nós vamos no seu município, treinamos o pessoal da saúde, nutricionista, que é da Casa do Diabético, não só sou eu, não. Tem nutricionista, tem psicólogo, tem pessoal da enfermagem. A Casa do Diabético hoje tem convênio. Muitas vezes falta essa articulação, né, para ajudar o problema de saúde grave que nós temos no Brasil. Quer dizer, tendo algumas facilidades, precisaria aproveitar todos esses elementos. A informação é fundamental nesse caso. A Casa do Diabético hoje tem alguns programas com a UFPA, a gente está fazendo alguns trabalhos com alguns produtos aqui da Amazônia, ver se a gente descobre a cura ou facilita a vida da pessoa. Então, você do município aí, de Cursar, qualquer município. Ou mesmo dos estados vizinhos, assim, que estejam mais perto aqui, pode ou procurar no próprio estado, ou não é. É, você entra em contato com a gente, que nós vamos com toda boa vontade no seu município. O que a gente pede o que é? Corrida, dormida e o material que a gente vai usar lá, as fitas para fazer o teste e as orientações. Mais ônus para você, não precisa de pagar. Não, vai ter que pagar, isso não existe. A gente vai gratuitamente, vai no seu município, treina o seu médico, treina a sua equipe de saúde para a gente melhorar o atendimento dessa população. Isso é a Casa do Diabético. Vem cá, uma pessoa pode ter diabetes e não apresentar nenhum sintoma? Não, isso é impossível. Pode. Pode? Pode, Eduardo, porque o diabetes é silencioso, né? Tem muitos que quando descobrem a doença, é quando já perdeu um pé. O meu tio, por exemplo, lá em Peixe Boi, foi descobrir quando feriu o pé e não cicatrizou. Aí teve que amputar, quando fizeram o exame, ele era diabético e não sabia. Então é uma doença silenciosa. Mas quando você disse antes que tem alguns sintomas, como a boca seca, urinar muitas vezes, querer doce, quer dizer, situações assim... É suspeita, né? É suspeita, é certo, mas é uma tendência. Mas também pode não ter nada nisso. Eu, por exemplo, não sinto nada. E o meu já está aí, entendeu? Então depende muito da sensibilidade da pessoa. Por exemplo, tem gente que está com açúcar de 600 e não sente nada. Tem gente que está com açúcar de 140 e já está com sintoma doidado. Depende muito da sensibilidade. Da sensibilidade, né? Vou te contar esse caso. No Rio, eu estava lá no hospital, na emergência. Chegou um rapaz lá que foi fazer um serviço lá para o chefe da emergência, o Tavares. O nome dele era Benedito. Benedito, faz os exames de checar, porque é uma história. Quando você vai fazer o checar bem, aproveita que é de graça do governo. Nós fizemos um açúcar dele de 680. Eu digo, Benedito, você é diabético? Eu disse, não, não sou não. Eu fui, não tem ninguém na família. Mas vamos repetir no laboratório, que eu tinha feito na fita, né? Repete no laboratório. 700 e tal. Benedito, você é diabético, diabético. Você não vai fazer nada na casa do Tavares, não, de pedreiro. Vai ficar internado aqui no hospital. Arrumamos leito, internamos ele. Sabe o que foi o que aconteceu, Eduardo? No dia seguinte, ele fugiu. E saiu de lá dizendo que no hospital da Lagoa, todo mundo era doido lá. Ele foi lá fazer o serviço de pedreiro. E aparecia um médico paraense doido lá, que internou ele dizendo que ele era diabético. Para você ver que é uma doença silenciosa. Que as pessoas não... Não tem consciência, né? Não, no caso dele, ele não estava sentindo nada. Não estava sentindo nada. Aquilo que você perguntou se a pessoa pode ter sem sentir, é um exemplo esse daí. Isso é interessante. A questão da automedicação, já que falou de não sentir nada, muitas vezes as pessoas têm a diabetes e têm os remédios assim, ou então já conhece aquele tipo de problema que ele tem e toma aquele tipo de remédio sem nenhuma orientação mesmo. Isso é muito perigoso. É, como a gente está numa emissora religiosa, tem a passagem de Lázaro. Quando Cristo volta, Marta recebe ele aos prantos. Lázaro morreu e estava ocupando o mestre. Porque tu não estavas aqui, eu estava ocupando o mestre. E ele, para onde botaram o corpo de Lázaro? Ah, já faz quatro dias, já está fedendo. Eu estava duvidando de novo dele. Onde botaram o corpo de Lázaro? Chegando lá no sepulcro, que foi o que Jesus falou? Tirem a pedra. Jesus tem o poder de sustentar toda a obra através de sua palavra. Ele poderia muito bem tirar aquela pedra. Remove montane, mas eles tirem a pedra. Depois que tiraram, Lázaro veio para fora e ele ressuscitou. Então a pessoa tem que fazer a sua parte. Eles tiraram a pedra, depois ele operou o milagre. Então a pessoa tem que fazer a parte dele. Depois, quando Lázaro começou a chegar em Jesus, muitas pessoas estavam vindo para conhecer a Lázaro e não a Jesus, o médico que tinha feito a obra. O que é que acontece? Às vezes o médico estuda, 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 sabe pouco. Eu reconheço hoje que é muitas coisas que a gente tem que aprender ainda. Mas aí tem o vizinho que passa um chazinho lá de insulina, um chá de... Então ele acredita lá no chazinho, mas não acredita na obra, em quem de fato tem algum conhecimento. É que nem lá, eu estava procurando Lázaro ao invés de procurar Cristo, que era o Salvador. Estava dando um exemplo da automedicação. Essas dicas que o doutor Francisco está dando, são importantes, é importante a gente acompanhar, porque pode nos ajudar, a gente está atento a determinadas coisas. Falar em dicas, talvez seja interessante dar algumas dicas fundamentais para quem está nos acompanhando, para a população de um modo geral. Por exemplo, nós não falamos aqui de crianças, crianças que podem ser propensas, ou então filhos que... Porque os pais têm diabetes, então os filhos... Eu queria que você desse algumas dicas fundamentais que é importante para saber acompanhar também, para reverter, ou então saber conviver com a doença de modo equilibrado. É, na criança, geralmente, quando tem diabetes de criança, ela começa a pedir para a professora para ir ao banheiro. Aí a professora pensa que o menino está de mãe e tal, não está querendo assistir a aula, mas não é. É que ele está querendo ir urinar. Então, criança, quando começa a pedir muito para ir ao banheiro, as professoras têm que estar cientes disso, que tem que fazer o exame de glicose para verificar se não é diabetes. É uma dica para a criança, diabetes em criança. A outra coisa em bebê é se você começa a sentir, não está formiga em cima da fralda dele, do bebezinho ainda. Então, se tem formiga por ali é porque ela vai atrás do açúcar. Também é suspeito de diabetes. E em relação a... Qual foi a outra parte que você falou? É de dicas importantes, por exemplo, de filhos que de pai... Ah, o percentual. Percentual. Qual é o percentual de diabetes? Por exemplo, se você tem um pai ou uma mãe diabético, se você tem 10 filhos, 3 vão ser diabéticos, 30%. Se é pai e mãe, se é diabético, já pula para 60%. Mas hoje a gente observa que isso está quase 100%. Se o pai e a mãe é diabético, quase todos os filhos estão sendo, a gente está observando nas famílias. Sim. E hoje o diabetes está aumentando muito, por quê? Porque hoje, com o advento da agricultura, na época tinha o tempo das vacas gordas e das vacas magras. Na época das cavernas, ela comia, engordava, ia para a caverna, ficava ali hibernando. Quando chegava o tempo bom, ele saía, comia, engordava e voltava. Nessa época, teve uma seleção natural. Os magros morreram e os gordos ficaram. Então, o gen da obesidade está no meio da gente. As causas da obesidade estão no meio da gente. E hoje, com o barateio da agricultura, você encontra hoje fast food aí 24 horas. Justamente. Refrigerantes, as pessoas muitas vezes querem esse tipo de alimentação mais rápida. Mais rápido, embutido, enlatado. Enlatado e depois não é saudável. Não é saudável. E além disso daí, o sedentarismo, hoje, por exemplo, se você for num ônibus, que não pare na frente do seu banco, aquele ônibus não presta. Se você tiver que andar um quarteirão, fica distante, você não quer fazer mais algumas atividades. Com isso daí, você vai ganhando peso, vai ganhando estresse, o sedentarismo, e aí a doença se manifesta. Então, eu digo que é uma atividade física, você começa caminhando todo dia 10 minutos. Todo dia é muito, mas três vezes por semana, 10 minutos. 10 minutos. E aumente um minuto por semana, um minuto por semana. Quando pensar que não, você está em uma hora sem sentir absolutamente nada, sem dor e sem nada. Então, não vai querer começar logo com 40 minutos, uma hora, quer logo correr, que você não vai conseguir. Não vai conseguir e depois desiste, né? E depois... Sempre está um cansativo que depois não consegue fazer. Vai ficar com dor muscular, dor articular e não vai conseguir fazer. Comece pelo jantar. O jantar é uma das piores refeições que nós temos. Porque você come e depois vai dormir. Então, não jante mais a partir de hoje. Tome um shake, uma sopa, um caldo, uma canja. Frutas. Frutas, reza, ora, faz qualquer negócio, mas não janta mais. Certo. Porque se você não jantar, você já vai diminuir aquela carga de açúcar que durante a noite o fígado produz mais. Aí vai favorecer o aparecimento do diabetes em você. E se você cortar o jantar, só com isso daí, você vai perder uns 5 quilos sem passar fome. Só fazendo isso daí. Então, são coisas saudáveis que você pode fazer. Com açúcar, por exemplo. Não use mais açúcar. Ah, eu não consigo viver sem açúcar porque eu estou acostumado. Eu sei. A mudança é difícil. Mas em mim, por exemplo, nos meus irmãos, todos praticamente apareceram no diabetes. Porque eu dizia para eles cortarem o açúcar, eles achavam que não. E eu já uso adoçante há 20 anos. E em mim está tentando. E aí, alguns já se manifestaram por causa da teimosia. Agora estão usando adoçante. Agora continua... Quer dizer, quando chega o problema, a prevenção é fundamental. A prevenção é fundamental. É a mudança. E a mudança é muito difícil. Então, se começar cedo, é melhor. Com certeza, pessoal. Doutor Francisco, eu queria agradecer muito. Tenho certeza que nosso telespectador gostou, principalmente por causa dessas dicas, coisas concretas, que ajudam no dia a dia. Deixa uma palavra final que eu queria dirigir a quem nos acompanhou. Eu queria desejar a todos, principalmente os diabéticos. Diabético, antigamente, era um bicho-papão. As pessoas eram muito mutiladas por conta dessa doença. Hoje, o diabético é uma doença de fácil controle. E quero estender aqui uma parabenização, parabenizar a nossa presidente Dilma, por conta de que hoje ela está doando gratuitamente medicamentos para diabético e hipertensão. A glibeclamida, a metformina e a insulina. A insulina, Eduardo, era em torno de R$ 60,00 um frasco de insulina. Hoje, o paciente pega de graça na rede popular. E você pode observar que nos finais das tardes das grandes cidades, era aquele monte de ambulância pitando para cima e para baixo. Era diabético descompensado, era paciente com derrame, paciente com drombose. E hoje, com esse rimamento de ganhamento de graça, só uma pessoa muito relaxada que não se trata. É de graça. É de graça. Então, eu quero parabenizar a presidente por isso daí, por conta dessa atitude que ela tomou. E eu senti os benefícios nos meus pacientes, principalmente na casa do diabético. O paciente não tem nem dinheiro do ônibus para ir lá com a gente, mas ele tem medicamento que a presidente está fornecendo. Então, eu desejo a todos que tenham uma mudança de vida. Espero ter contribuído com vocês. E qualquer coisa, nós estamos na casa do diabético. Muito obrigado pelo nosso bate-papo aqui. A você que nos acompanhou, obrigado pela audiência, pela preferência. A gente se encontra no próximo programa. Foi um abraço para a gente passar essa hora juntos, falando de um assunto tão importante que é o diabetes. Espero você.